Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Stephanie Rago, seja super bem-vinda ao canal. E eu já vou pedir logo de início pra se você gostar desse vídeo, clicar no gostei pra mim, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que esse sininho te avisa toda vez que eu posto vídeo novo. Então não deixa de se inscrever e nem de ativar esse sininho se você é novo ou nova por aqui, beleza? Também não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, gente, que quando eu não tô aqui, eu tô sempre lá postando algumas coisinhas e referente a essa base, a gente também vai ter coisas lá no Instagram. Vocês já vão entender. Então se você quer saber mais dessa base, você já sabe, é só continuar assistindo esse vídeo. Antes de começar a resenha, eu queria falar pra vocês que essa base eu comprei com a Erika. Eu vou deixar o arroba da Erika passando por aqui. Quem quiser falar com ela, que seja aqui do Rio de Janeiro, da região, né, e queira chamar ela pra você comprar algo, é só chamar a gente que ela vai. Então a Erika, ela é revendedora da Mary Kay. E quem me conhece sabe que eu uso Mary Kay há anos e nunca na minha vida eu encontrei uma revendedora que vá à sua casa e mostre pra você os produtos, te fale como usar e diga pra você qual o melhor, qual não é, pra ter o tipo de pele. Então eu achei isso bem interessante porque nenhuma revendedora, como eu disse, já tenha feito isso nem de outras marcas, tá? Então ela veio aqui em casa, a gente experimentou a linha de esfoliantes, que era o que eu mais tava interessada. E eu falei, comentei com ela que eu tava sem a minha base, que eu queria uma base nova. Ela me apresentou essa base e eu fiquei curiosa, né, gente? Por quê? Porque eu fiquei curiosa que a gente quer testar coisa de novo. Uma coisa muito interessante da Erika é que se você comprar a base com ela, ela logicamente vai até a tua casa. Se você quiser, ela apresenta o produto pra você, ela aplica o produto em você na hora e você vê se é da tua tonalidade ou não. Mas no dia que ela veio aqui, eu não consegui experimentar a base, porque eu ia sair e a gente acabou dando preferência pra experimentar os produtos de esfoliação, que era o que eu mais tava interessada no momento. Porque minha pele, né, gente, tá ficando cheia de espinha, cravo, por conta da grata. Então assim, eu não testei a base, mas a Erika falou, Stephanie, se a base não der na sua pele, eu troco ela pra você. Eu perguntei, Erika, isso é só comigo ou você faz com todas as tuas clientes? Ela falou que é com todas as clientes dela. Inclusive a minha, como vocês vão ver no vídeo, ela ficou bem alaranjada na minha pele, eu não sei se dá pra anotar. E eu já vou falar com a Erika pra ver se ela troca pra mim. E quem não me segue no Instagram, segue lá, porque eu vou falar referente a isso, se ela trocou, se ela não trocou, se é mentira, se é verdade. E assim, gente, uma coisa que eu esqueci de fazer é tirar a foto pra dizer se ela estoura ou não no flash, antes de terminar a minha maquiagem. É porque eu vou gravar outros vídeos hoje e já é quase meia-noite, então eu acabei esquecendo de tirar a foto, porque segundo ela, essa base, ela não estoura no flash igual a outra história. O que mais me fez ficar com essa base, os motivos, né, foi esse, que ela afirmou que ela não estourava. Então eu não tenho a foto aqui, né, mas a foto eu vou fazer lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, não deixa de se ir, gente. Esse vídeo é um vídeo de primeiras impressões da base, ou seja, ele não é um vídeo de resenha pra eu dizer se eu gostei, como que ela se adaptou à minha pele, essas coisas, entendeu? Aliás, pra dizer se eu gostei, eu vou dizer durante o vídeo o que eu achei da base, enfim, nessas primeiras impressões. Vamos à resenha, gente. Então vamos lá começar, né, essa resenha. Essa daqui é a base, ela veio assim na caixinha, eu guardei a caixinha, ó, e essa aqui é a base. Eu não testei essa base ainda, então eu nem sei se a base está no tom certo pra mim. Essa daqui é a média, então a gente vai saber realmente as primeiras impressões aqui. Eu vou fazer todo um lado. Como vocês podem ver, eu não sei se o zoom tá bem zoom, mas eu não vou mexer nele agora. Mas eu tô cheia de espinha na testa, nasceu essa daqui hoje em mim. Eu acho que é por conta da gravidez, gente, porque eu não tinha espinha. Minhas olheiras estão super bacanas, porque eu já tinha olheiras, bastante olheiras. E agora? Então temos bastante imperfeições aqui pra cobrir, né? Então a gente vai saber se a cobertura dela é boa, se ela é mate mesmo, como ela diz que é. Eu só não vou ter como falar pra vocês aqui nesse vídeo, se realmente ela dura 8 horas controlando o brilho e a oleosidade, que é o que ela promete. Ela diz o seguinte, que ela é apropriada para todos os tipos de pele, ajuda a controlar o excesso de brilho e oleosidade por 8 horas, livre de óleo e fragrâncias. Cobertura versátil, com acabamento mate. Eu não sei o que seria cobertura versátil pra eles, mas segundo a Erika, ela disse que essa base, ela tem uma cobertura de média a alta, mas mais pra média do que pra alta. E ela falou uma coisa muito interessante, foi o que mais me chamou a atenção nessa base. E ela não estoura no flash. O maior problema comigo, da Mary Kay, é que assim, eu amo a base da Mary Kay, amo, amo, amo. Só tem duas coisas que eu usava, era essa aqui, e só tinha duas coisas que me incomodavam muito nessa base. Que é a ardência dela na área dos olhos. Quando a gente passa aqui, gente, a base, ela arde muito os olhos. Eu não sei, eu também nem questionei isso a Erika, se essa daqui não arde, como funciona. Essa daqui estoura muito em flash, muito. Embora ela tá na minha tonalidade certa, eu vou tirar uma foto e ela vai sair branca demais. Agora, essa daqui, segundo a Erika, ela não estoura, então a gente vai testar isso. Então, eu vou começar aplicando, gente. Eu vou aplicar desse porque eu tô com bastante espinha desse lado de cá. Então, eu vou aplicar com a esponjinha, minha esponjinha, ela está úmida. E eu vou aplicando. Ela tem uma textura, gente, não muito grossa e nem muito fina. Eu já senti uma diferença muito grande dessa base pra outra base em relação à ardência mesmo dos olhos. Ela arde, sim, os olhos, tá? Só que ela não arde tanto quanto a outra base. No entanto, eu tô passando e tô conseguindo passar, meu olho não tá lacrimejando. Coisa que se fosse com a outra base, isso não ia rolar. Mas, essa daqui, ainda assim, está dando incômodo, assim, nos olhos. Parece que tá formigando, sabe? Então, gente, ó, apliquei desse lado. A cobertura dela é realmente assim, ela não é uma cobertura pesada, é uma cobertura média, digamos. Ela cobriu as minhas espinhas, só que não achei que ela cobriu tanto assim, não. E dá pra ver ainda os avermelhados da espinha. Cobriu um pouco minha olheira, bastante. Ó, se vocês repararem, deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Aqui na minha testa ainda tem as espinhas vermelhinhas, tá vendo? Ainda dá pra ver a cor delas. E aqui também dá, aqui também. E assim, ela cobriu, sim, um pouco das minhas olheiras, né? Tô bem uma cenoura, mas ok. Ela cobriu um pouco das minhas olheiras, acho que bastante até. Mas o avermelhado da espinha ela não cobriu. E como vocês podem ver, ela não é minha cor. Ela é bastante laranja e eu tenho um fundo de pele amarelado. Então ela tem um fundo alaranjado. Esse lado eu apliquei com a esponja. Então o outro lado eu vou aplicar com o pincel pra ver se tem alguma diferença, alguma coisa assim. E aí eu volto pra dizer pra vocês se ela transfere, vou espirrar água no meu rosto. Embora ela não diga nada se é a prova d'água ou não. Mas a gente vai fazer o teste da água, entendeu? E a primeira coisa que eu achei dessa base é que, como eu falei, eu não acho que ela cobre tão bem assim. Mas segundo o que a Erika me falou, ela é uma base média. Então se ela é uma base média, eu acho que pra uma base média, talvez ela esteja boa assim. Agora, eu achei que ela acumula um pouco. Não é muita coisa. Não sei se vocês já vão conseguir ver. Eu acho que ela acumula um pouco assim no nariz. E deu uma craquelada do lado que eu apliquei com o pincel. Eu fui com a aplicação muito bonita. Nas olheiras também eu achei que acumulou, mas foi bem pouquinho na área das olheiras. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Na minha bolsa. Mas a maioria das minhas bases acumula aqui. Ela tem uma coisa que me incomoda que é... Logo quando você vai aplicando, diferente da outra, que a outra não tinha isso, mas a outra ardia muito os olhos. Essa não arde os olhos quanto a outra. Essa formiga os olhos. E a pele também. Com a esponja eu não senti ela formigar desse lado. Somente na área dos olhos mesmo. Esse lado com o pincel, eu não sei se é diferente, se é... Enfim, né? Com o pincel eu senti formigar todo o meu rosto. Então ela formiga um pouquinho, mas agora ela tá normal. Não achei que ela oxida, gente. Mas, assim, eu devo confessar que eu gostei da base. Agora a gente vai fazer o teste de transferência e de água. Embora, como eu já falei, ela não diz que ela é a prova d'água. Vamos começar com o teste de transferência. Não, acho que aqui transferiu muito não, gente. Aliás, eu acho que nem chegou a transferir. Não sei se eu não tô enxergando por causa da luz, que eu já falei que eu sou cega. Mas se transferiu, acho que transferiu bem pouco. Então agora a gente vai fazer o teste da água. Então, ó, tô com um borrifador aqui. Vou borrifar na minha cara. Não escorre a base, gente. Eu não tô vendo o corpo descer com a base. Então eu já gostei. Vou pegar o papel. E, gente, nada. Não transferiu nada. Nada, nada. Nada, galera, nada. Muito pouco, muito pouco mesmo. Então tá aí, gente. A base, ela não diz se ela é a prova d'água ou não. Mas sabemos que ela já é resistente. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar muito no gostei pra mim. se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir nas minhas redes sociais, que é muito importante, beleza? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!